Fim desse 2012 e a editora Kelps quer aqui nesse momento agradecer a confiança em nosso depositado e em nossa empresa e desejar a todos os senhores, clientes, fornecedores, colaboradores, um Natal de muita paz, de muita alegria e um ano de 2013 cheio de prosperidade, de bons negócios, muita alegria e muita paz.